A boa vontade, a caridade e a boa intenção, meus amigos. Ainda o amor pelas aparências. Para você, que é um sujeito esperto e está acompanhando desde o início a nossa série de vídeos, sabe do que eu estou falando. Se você não é, você volta lá no primeiro, dá uma olhadinha que você vai ficar por dentro também. Tá bom? Sabe aquela turminha que tomou para si a missão de defender as virtudes e toda a caridade e boa vontade do mundo? Pois é, meus amores. Já dizia o ditado, de boa intenção, o inferno está cheio. Eu sou o Lucas Caiaf e essa é a segunda temporada do nosso programinha Pauta no Ar. Quarto episódio, se não me engano. Eu acho que é o quarto, é o quarto. Roda a vinheta, Rafael. Vem comigo, vem ser up. Voltamos. Grandes guerras foram travadas em nome de grandes amores. Grandes impérios foram erguidos em nome da vaidade. E grandes malandragens foram aplicadas em nome da boa vontade. Parafraseando nossos queridos amigos do Iron Maiden, a estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções. O ser humano livre, nós, a turma, a gente sempre buscou formas para ganhar a vida. Oferecer o melhor serviço pelo menor preço. Isso faz parte da nossa natureza. Concorrência, competição, essa coisa toda. A gente se ajeita, a gente dá nossos pulos, a gente se vira. A gente sabe fazer, sabe? E as coisas vão muito bem até que aparece quem? O bem intencionado. E o bem intencionado, ele joga tudo por terra. Ele acaba com o nosso esforço, sabe? Sabe aquela ONGzinha que dedica os esforços inteiros de salvar as florestas, salvar o mundo. Aquela que conta com a sua doação. Aquela doação que você faz ali de boa vontade para matar a fome dos pobres e marginalizados. É a mesma que, antes de matar a fome dos pobres e marginalizados, paga os altos salários da sua diretoria, o alto salário do seu corpo de funcionários. E, quando sobra e se sobra, aí sim, vira alimento para matar a fome alheia. Sabe aquele biquinho? Você arruma para fazer um extra e complementar a tua vida? Cuidar dos teus filhos, pagar um planinho de saúde. Se virar, pô. Aquele que, em nome da boa intenção agora, o nosso governo resolveu regulamentar. E você, meu amigo, você mesmo que está correndo o risco de ficar sem, vai ter que se virar. Mas não se preocupa, não, porque, no final das contas, é tudo para o seu bem. O governo brasileiro, ele trata nós, cidadãos, como crianças. A gente não sabe se defender. A gente precisa de uma leizinha aqui, de uma regulamentaçãozinha. Quanto mais isso vai se tornando um negócio complicado, mais gente precisa ocupar esses espaços para cuidar da regulamentação do que foi feito. Então, ele ainda insiste em dizer para nós o que é melhor, o que a gente deve fazer, mas é sempre em nome da boa intenção. Ele jura te proteger de um inimigo invisível. Até outro dia, a coisa funcionava de uma forma muito simples. Você contrata um serviço, o cara te cobra, você vai ali e paga, ele te leva onde você quer e está tudo certo e beleza. Só que agora mudou. E o governo, sem que ninguém pedisse, resolveu se meter no meio para garantir os seus direitos e, obviamente, levar a parte dele. Mas, de novo, não se preocupe, porque é tudo para o seu bem. Então, assim, eu vou contar para vocês uma breve anedota, uma breve ilustração, um caso que aconteceu. E esse caso aconteceu comigo. Eu não li em livro nenhum. Eu não tirei essa referência de lugar nenhum. Eu vi. Isso aconteceu. E eu vou contar para vocês. Outro dia, a gente terminou uma gravação no estúdio. A gente fez um podcast uma terça-feira. E terminamos a gravação. A gente sentou aqui no passeio de cima, num bar, e estava ali conversando, batendo papo. E, curiosamente, esse dia era um dia de premiação. Comenda, não sei das quantas. Essa coisa que o pessoal gosta de receber. E, de repente, estacionou um carro em frente ao restaurante que a gente estava, um carro inglês, aqueles que a Rainha Elizabeth gostava muito de usar, e desceu três homens de terno, três figuras públicas da cidade, que hoje não atuam mais aqui. Mas desceram de terno, muito bem alinhados, e subiram em nossa direção. E a gente ali conversando a respeito de banalidade, de coisa cotidiana. Na hora que nós vimos a situação, essas três pessoas se aproximaram. E começou a lição de moral, a defesa dos pobres, a defesa dos humilhados, defendendo o governo novo do país, e falando que agora os pobres, e os negros, e os cachorros, e os papagaios, e toda qualquer coisa que sirva de palataforma política, voltariam a ser defendidos. Sem que ninguém pedisse, a gente ouvindo aquele discurso insuportável, chato, cansativo. E esse que surge no meio da cena, um morador de rua. E esse morador de rua veio andando em nossa direção. Parou. Pediu alguma coisa. Eu dei ali o que eu tinha, o outro não tinha, o outro não tinha. Essas pessoas que estavam discursando e falando a respeito da defesa dos pobres, dos oprimidos, dos negros, das minorias, a reação que elas tiveram no primeiro momento foi uma reação quase que de ojeriza, uma atitude física de se afastar e de não querer encarar, na realidade, o objeto daquele discurso que eles estavam proferindo na nossa frente. O pobre de verdade, o negro de verdade, o marginalizado de verdade, ele estava ali na nossa frente, representado fisicamente por um homem que só queria ajuda, que só queria se alimentar e precisando ali de, às vezes, uma conversa e tal. Ele era o objeto do discurso político, ele era o trampolim político, ele era a plataforma que aquelas pessoas subiam em cima para fazer um discurso, mas quando aquele discurso se apresentou para elas na realidade, elas não reconheceram, porque elas reconhecem o pobre abstrato, o negro abstrato, as minorias, de uma forma geral, abstratas, mas eles não reconhecem quando eles veem aquela figura na frente deles. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a falsa caridade, com a caridade que tem aparência, que, no final das contas, ela se transforma, a única e exclusivamente em plataforma política e em forma de existência, profissão. Um discurso que não se conecta com a realidade, é um discurso que fala, e essa é a falsa caridade, um discurso que diz, mas que não encontra a representação daquilo no mundo. Então, essa situação, ela se apresentou na nossa frente no dia que a gente estava ali, num momento de descontração, num momento de diversão, e isso tem me chamado a atenção muito para todas essas causas que têm sido levantadas e das pessoas que se colocam como representantes de uma determinada causa, mas sempre visando uma contrapartida, sabe? A causa dos animais, a causa do meio ambiente, a causa da justiça social, a causa de não sei das quantas. A impressão que a gente tem é que isso não encontra representação na realidade, isso é um discurso eleitoreiro, político, barato, feio, e contra a representação. Essas pessoas, quando se deparam com o objeto do discurso, elas não o reconhecem na rua. Então, muito cuidado, né? A gente está num momento eleitoral, a gente conhece o discurso, a gente já conhece as pautas, a gente já conhece o discurso, esse discurso tradicional, de alguns partidos, de algumas ideologias. Então, a gente precisa ter muito cuidado, já que a gente vem tratando aqui no programa de unidade, de concentração de esforços em prol de objetivos que sejam concretos e não abstratos. Então, cuidado com esse narcisismo em forma de caridade, porque no final das contas, como diz o nosso querido Caetano Veloso, o narciso acha feio o que não é espelho. Ele só enxerga a si mesmo, ele só pensa em si mesmo e usa de qualquer artifício, de qualquer artimanha para poder atingir e chegar aonde ele quer chegar. Prestem atenção, existem ótimas plataformas políticas rodando na rua, existem ótimas campanhas, ótimas candidaturas, ótimas possibilidades para o futuro da nossa cidade. Prestem atenção, vamos tomar cuidado, não vamos cair no conto do vigário, não vamos cair na história da carochinha. Vamos tentar dar oportunidade para novas ideias, pesquisem, vejam com quem seu candidato está andando, vejam quem está por trás dessas candidaturas, vejam se não é no final das contas um belo de um cavalo de Troia, porque no final das contas a gente pode estar comprando gato por leve, você está comprando uma coisa, você está levando outra. Então, fiquem atentos, vamos cuidar da nossa cidade, vamos cuidar do nosso futuro, vamos cuidar dos nossos filhos, para que a gente consiga, no final das contas, a partir da nossa cidade, criar um país melhor, trazer novas ideias, novos pensamentos e novos objetivos. Essa é a nossa ideia, se você concorda com isso, procure a gente, manda isso aqui para os seus amigos, vamos montar um grupo, vamos discutir, vamos pensar, tá? O grupo Up está sempre à disposição, nós queremos ouvir ideias, nós queremos conhecer pessoas e trazer propostas novas, fazer você pensar. Tá certo? Então, fique atento, semana que vem, mais um episódio do Pauta no Ar, vem comigo, vem Ser Up! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti